Música 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 Mas tá bonito o meu coração, né? Maravilhoso. Não é, mas a onda aqui, ele tentando arrasar. Ele tentando arrasar, ele tentando arrasar. A onda tem uma impressão, não quer, para ele no tirar aquela onda. Ele tentou dar a sério. O poder de ser que o lado é arrasar na nossa cidade. Ele tem essa penetração, é incrível. Ele tem essa penetração, é incrível. Ele está se criando aqui, ele está te dando aqui, ó. Exato. A caixa da afinação, é incrível. Eu escrevo, eu vou até... O Peter fez um desenho, falei, eu ganhei. Aí levou a mão na máquina. Aqui nós fizemos por um tempo certo, e nós estamos em São Paulo. Da Asso e Norte, com leisão. 33D. Não, vem. Ô moço, serve em fato, serve em fato. Serve em fato, serve em fato. Eu já fiz ela na DMZ. Serve em fato, João. Deixa eu ver a cabaça. Esse é um da bunda poxa aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não. Não, não. Mas esse aí... É que tem a maioria lá e fala... ... ... Ele tá mais pra cá, pra você ir que eu pago? Não, não. Não tem problema, não tem problema. Ei... ... ... ... Cê tá mais pra cá pra sair de 15,00? Não. Não, mas não. Tá tudo bem, não tá bem, que eu vou pro coração daquilo.